Por que o cabelo não fica cheiroso após a escova, mesmo lavando bem os fios e o couro cabeludo? Então essa foi a pergunta que mandaram, que a audiência mandou pra gente. É o seguinte, gente, eu preciso separar em dois, vamos dizer assim, em duas partes essa pergunta. Uma acontece na questão da fibra e a outra acontece no couro cabeludo, tá? Então assim, quando a pessoa fala assim, cabelo, cabelo a gente pode, talvez, pra conseguir entender melhor, separar entre couro cabeludo e fibra. Porque são coisas distintas que acontecem nessas duas partes, tá? Então, mau cheiro na fibra é uma coisa, mau cheiro no couro cabeludo é outra coisa. Então, primeiro ponto, vamos separar os assuntos. Então, entendendo fibra e couro cabeludo, vamos fazer essa distinção, vamos entender o que acontece na fibra? Na fibra, pode ser que esse cheiro, mau cheiro, e foi justamente uma situação em sala de aula que eu lembro que aconteceu isso, né? A pessoa falou assim, ai, depois que fulana foi trabalhar no meu salão e ela começou a escovar meu cabelo, meu cabelo ficou com mau cheiro. Olha só, uma aluna, né, que no caso ela era dona do salão, ela contratou uma moça e essa, pelo que eu entendi, era uma auxiliar, começou a escovar o cabelo dela. E desde então, ela criou esse, vamos dizer assim, essa memória olfativa de que o cabelo dela ficou com mau cheiro. E o fato é que o dano térmico, ele pode liberar componentes como o gás amônia, né, e gás carbônico a 180 graus. Então, quando a gente aquece o cabelo, existem lá, o cabelo tem a sua composição química e a liberação, né, a deterioração desse cabelo pode fazer liberação de gás amônia. Sabe o cheiro que a gente sente quando a gente tá lá trabalhando, misturando a coloração, né? O hidróxido de amônio, que é o dilatador, quando a gente começa a misturar, vai liberar gás amônia, tá? Então, esse cheiro que a gente sente na coloração, ele pode estar presente na hora da escovação, por conta do dano, né, as reações que acontecem lá. Vem o agente térmico, né, o agente físico, causa um dano na fibra e com isso a liberação de gases, dentre eles, né, amônia e gás carbônico. Só que aí, conforme o dano vai se acentuando, a gente vai ter liberação de componentes que chamam componentes sulfurados, né, ou seja, componentes derivados do enxofre. Então, isso acontece, por exemplo, a partir de 220 graus, daí pra frente, né, o cabelo vai ter liberação do cheiro de enxofre, né? Então, aquele cheiro, o enxofre a gente tá relacionado ao cheiro de ovo podre, né, aquele cheiro bem desagradável. Então, a liberação de enxofre na fibra que é danificada a partir de 220 graus faz com que a gente tenha essa má impressão. Ou seja, o mau cheiro na hora da escovação ou o mau cheiro na fibra já pode ser um indício de cabelo danificado, né, seja um cheiro mais parecido com a algas amônia, né, seja um cheiro mais parecido com o enxofre. Isso é deterioração da fibra. O cabelo está sendo estragado. Por isso que eu acabo, né, frisando tanto essa história da escovação, né, do jeito certo, da forma certa. Olha, faz a regulagem do secador, me encosta o bico do secador. Porque quando a gente tem o dano na fibra ao ponto de a gente ter essa liberação de cheiros, né, desagradáveis, é porque a gente tá cruzando lá a barreira da saúde do cabelo, tá bom? Gente, então, primeira parte respondida, fibra de cabelo pode ter mau cheiro pós escovação devido a dano, né, com liberação de gás amônia, né, e enxofre. No couro cabeludo, é uma outra história. Então, é o seguinte, no couro cabeludo, o mau cheiro, ele pode estar relacionado à presença de fungos, tá? Então, quando a pessoa sente um mau cheiro que vem do couro cabeludo, pode ser por conta de que esse couro cabeludo, ou ele não tá sendo, no caso, a pessoa lava o cabelo, não molha, não seca tão bem esse couro cabeludo. O cabelo fica muito tempo preso, muito tempo úmido e vira um ambiente propenso à proliferação de fungos, tá? Então, isso é muito comum, na verdade, tá? A gente tem micro-organismos, diversos micro-organismos que estão presentes no nosso couro cabeludo. A gente tem bactéria, tem fungo. Então, isso é necessário, inclusive, pro equilíbrio do nosso corpo. A nossa microbiota, ela é importante estar bem equilibrada, inclusive como uma forma de defesa, né, como uma questão de saúde. Só que, pode ser por mau hábito, por exemplo, a pessoa tem cabelo muito denso, lava a noite e dorme com cabelo úmido. E aí, ela vai criando esse ambiente mais favorável, úmido, quente, favorável à proliferação de fungos. Então, a gente consegue sentir mau cheiro no couro cabeludo por conta de fungos. E aí, é uma coisa muito importante frisar esse cuidado com higienização de escova, de toalha, de fronha, capacete, né? Então, isso tudo que fica em contato com o couro cabeludo pode estar contaminado com um monte de micro-organismos. Então, a higienização é fundamental, tá?